É o Vini, nunca duvide de mim, que eu gosto de você Quero andar de mãos dadas, ter a nossa casa pra gente viver Eu gosto do seu abraço, eu quero ficar do seu lado Porque eu te amo, te amo, te amo, me amo mais um pouco Porque eu te amo, te amo, te amo, vou falar de novo Porque eu te amo, te amo, te amo, me amo mais um pouco Porque eu te amo, te amo, te amo, vou falar de novo DJ Malícia E eu já uso Nunca duvide de mim Que eu gosto de você Quero andar de mãos dadas Ter a nossa casa pra gente viver Eu gosto do seu abraço Eu quero ficar do seu lado Porque eu te amo, te amo, te amo Me amo mais um pouco Porque eu te amo, te amo, te amo Vou falar de novo Porque eu te amo, te amo, te amo Me amo mais um pouco Porque eu te amo, te amo, te amo Vou falar de novo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo